Ok, terminamos a montagem até a página 8, tá aí até a página 8 montada, vou dar uma revisão geral de todas as peças, tá aí, essa montagem aqui, aí montei essa primeira parte, tá montado, página 8 do manual, página 7 foi montada, tá aqui, agora vamos pra página 8, é essa página 8, ok, vamos precisar dessa peça do freio, né, que tava lá no vídeo anterior, e dessa peça, tá notar que no acabamento aqui, ó, tá, eles são pra dentro, então essa peça vai ficar aqui, e essa aqui vai ficar aqui, vai causar a impressão que tá errada, porque isso aqui vai ficar virado pra dentro, lá na frente eu vou mostrar o porquê, beleza, então a gente vai precisar da montagem da página 7, com esses espaçadores aqui, pessoal que tem TRX, tem helicóptero da Aline, vai ficar mais familiarizado, porque a gente vai dar um espaço agora aqui, pra lançar essa parte do freio, eu vou montar, né, quando tiver montado, eu vou mostrar como é que ficou, não esquecer do trabalho, aí está, parte 1 da montagem, tá, foi essa, né, da página 7, a página 8, é essa aqui, olha esses espaçadores que eu falei, aqui tem um, aqui tem outro, aqui atrás tem mais dois, ali atrás tem mais dois, tá, montagem, tá, montagem, tá, essa parte aí que estamos montando agora, ainda falta alguma coisa, mas tá aí, ó.